Nosso preparativo aí está do jeito que você está vendo aí, nós já fizemos uma limpeza no cemiteiro, já pintamos os meio fio, já arrumamos o bebedor d'água, o pessoal chegar aí às vezes se quiser tomar água, o banheiro químico, então o pessoal já está preparado para estar levando o pessoal nos túmulos, a partir da manhã, 7 horas da manhã pode chegar e procurar nós na administração, mas está aqui à disposição do pessoal. O pessoal já está vindo para fazer a limpeza dos túmulos, então o caminhão pipa já está dando um suporte aí para nós, já está trazendo a água, porque sempre assim que a água da EPA tem a água, mas sempre às vezes gasta muito, então o caminhão está dando suporte aí para nós. E o horário das celebrações? O horário das celebrações da missa vai ser umas 9 horas e a outra às 16 horas.